Eu queria falar com vocês, ainda tocando no assunto com relação ao que aconteceu com o time de futebol da Chapecoense e tantas outras vidas que foram perdidas num acidente tão trágico. O que a gente vê, gente? Nesses momentos existem muitos questionamentos. As pessoas perguntam muito, questionam muito e se voltam contra Deus. Como que Deus permitiu que isso acontecesse? Como que Deus pode ter permitido isso? E a gente vê esses questionamentos também, até mesmo na vida dos cristãos, quando passam por dificuldades, quando passam por momentos difíceis. E, gente, os momentos difíceis são bons também para mostrar como que está a nossa fé. Como que está a sua fé quando você passa por uma dificuldade, um momento difícil que você não esperava. Eu gostaria de lembrar a todos vocês que, gente, esse mundo, ele não pertence, não está nas mãos de Deus. A Bíblia nos mostra, nos relata, nos explica que o mundo jaz no maligno. O mundo está nas mãos do diabo. O mundo não está nas mãos de Deus. Porque se estivesse nas mãos de Deus, nós estaríamos no paraíso. Se não tivesse o que aconteceu com Adão e Eva, nós estaríamos vivendo num mundo perfeito. Mas, naquele momento em que houve a desobediência, o mundo foi entregue nas mãos do diabo. Então, a gente tem que entender que o único que não devemos nos voltar contra e questionar é Deus. Isso não é inteligente. Essa não é a fé que Deus nos ensina. Os momentos difíceis, as dificuldades, elas vão acontecer porque... O porquê? O porquê não pertence a Deus e porque esse mundo não é de Deus. Não está nas mãos dele. Então, o que temos que fazer enquanto estamos aqui? Nós temos que viver com os olhos voltados para a vida eterna junto do nosso Deus. Sabendo, sim, que coisas ruins, coisas difíceis, momentos de dificuldades podem acontecer a qualquer momento. A gente sabe que a única coisa certa na nossa vida é a morte. Cedo ou tarde, ela vai vir para todos nós. Só que é uma coisa que ninguém está preparado para isso. E nesse momento de dificuldade, para muitas pessoas, existe essa revolta contra Deus. Mas Deus não é culpado. Deus não causou isso. Deus não fez que nada disso acontecesse. Isso que eu tenho dentro de mim, essa certeza, eu tenho dentro de mim. E quando eu passo por dificuldades, momentos difíceis, eu tenho isso dentro de mim. O único que eu não posso me voltar contra é o meu Deus. Eu passei por um momento muito difícil, como eu já relatei para vocês, com o falecimento da minha mãe. Eu não esperava naquele momento. Eu tinha uma visão diferente para ela. Eu tinha sonhos diferentes para a vida dela. Que não era aquilo. Mas em momento algum, eu permiti que pensamentos do diabo... É uma luta, né? Porque ele jogava, ele lançava. Olha, poxa, Deus permitiu isso. Mas eu lutei contra aqueles pensamentos. Eu amarrei aqueles pensamentos. Eu falei, diabo, você não vai ter lugar aqui. O meu Deus é o único que eu não vou me virar contra. Eu vou me virar contra você. Porque foi você que causou isso. Não foi Deus que causou o que ela está passando. O que ela passou não foi Deus, foi você. E é contra você que eu me revolto. Então, eu não questionei a Deus. Eu falei, meu Deus, porque ele me conhece. Ele me conhece melhor até mesmo do que eu. E ele sabe de todas as coisas. Mas eu sei que a vida dela, o mais importante para mim, era manter os olhos voltados para a salvação dela. Isso sim. Isso sim era o mais importante para mim. E eu tenho a certeza de que essa parte aconteceu. E é a mais importante. Então, o que acontece com muitas pessoas, observe bem, minha amiga. Quando você estiver passando por um momento difícil, não questione. Não faça questionamento. Se você tem que se revoltar contra algo, se revolte contra o diabo. Se você tem que questionar, questiona o diabo. Vai com tudo, com toda a sua força contra ele. Mas sempre confiando em Deus. Porque vamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus para confiar na nossa salvação. Na nossa salvação. E a gente não sabe. A gente não sabe dos planos. Quais são os planos de Deus. Eu sei que sempre os planos de Deus são melhores. E o que eu faço é confiar nele o tempo inteiro. Eu coloco a minha confiança 100%. Está difícil. Por exemplo, eu estava naquele momento difícil. Mas eu falei, Deus, o Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe o que é melhor. A sua confiança em Deus nos momentos difíceis. É que é capaz de mover a mão de Deus. Não é o nosso choro. Não é os nossos sentimentos. Nós não vamos sensibilizar a Deus com o choro. A mão de Deus não é movida dessa forma. A mão de Deus é movida através da fé. Por exemplo, a fogueira santa é uma forma de mover a mão de Deus. Não por causa do dinheiro, do sacrifício financeiro. Mas por causa do sacrifício em si. Porque o sacrifício, gente, é o que move. É o que traz a diferença. Por exemplo, você vê que na vida ninguém conquista nada sem sacrificar algo. Você vê um médico, ele não conquista de ser bem sucedido sem sacrificar horas de sono dele. Porque ele sacrifica o sono para estudar. Ele sacrifica os dias que ele poderia curtir. Ele sacrifica férias para poder acrescentar mais. Para poder crescer, para desenvolver. Porque você vê. Muitos se formam médicos. Mas tem médicos e médicos. Tem os médicos que você vai lá e não faz a diferença mínima na sua vida. Mas tem médico que você vai e ele realmente, você vê que aquele ali faz a diferença. Ele quer saber, ele quer investigar. Ele não se contenta de só te dar um medicamento e pronto. Então, para esses médicos, você tem que sacrificar mais. Você tem que pagar mais caro. Porque vale a pena. Então, você vê que tudo é sacrifício. Tudo envolve sacrifício. Mas quando a gente fala de sacrificar para Deus, o próprio diabo coloca na cabeça das pessoas. Fazem as pessoas se voltar contra aquele pensamento. Então, pensa só. Vê só. Você se sacrifica por tantas coisas nessa vida. Você se sacrifica pelo seu filho. Você se sacrifica para alcançar uma carreira. Tudo que envolve coisas grandes, gente. Envolve sacrifício. E para a gente conseguir coisas grandes do nosso Deus, a gente tem que colocar o nosso suor, o nosso sangue e mostrar para ele. Meu Deus, está aqui. Está aqui o meu sacrifício. Porque eu quero ver a sua mão se movendo na minha direção. E depois, faz parte do sacrifício ainda o confiar. Porque quando o diabo vê que você está confiando. Quando o diabo vê que as coisas estão... Que você está indo em direção ao sacrifício. Ele faz tudo se voltar contra você. Ele faz o inferno se levantar. Para você olhar para aquilo e falar assim. Ai, Deus não está respondendo. Olha só. Eu estou no caminho errado. Porque os problemas estão se levantando. Na hora que eu estou fazendo o meu sacrifício. Poxa. Quando os problemas se levantam, minha amiga. É aí que você está no caminho certo. É porque o diabo está se revoltando. E ele quer que você desista. Ele quer que você não siga em frente. Para você não alcançar o que ele sabe que você vai alcançar. Então, volta os seus olhos para Jesus e fala assim. Meu Deus, me dá força para enfrentar esse inferno. Me dá forças para seguir em frente. Porque os meus olhos estão no Senhor. Gente, olhos no Senhor Jesus o tempo inteiro. Não olhe para as pessoas. Aquilo que eu falei outro dia. Não busque em pessoas seus exemplos. O nosso exemplo é o Senhor Jesus. O nosso exemplo é aquele que nunca vai te decepcionar. É aquele que nunca vai falhar. É aquele que não tem defeito. Porque se você coloca os seus olhos nas pessoas. O momento que aquela pessoa se decepcionar. Então, a sua fé vai abaixo. E aquela pessoa com certeza vai te decepcionar. Pode ter certeza disso. Porque somos humanos. E humano é falho. No momento que você vê a falha. A sua fé vai desabar. Ouve o que eu estou te dizendo. Porque eu já fiz isso. Já caí nessa cilada. E não foi nada bom. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte. Se o inferno está se levantando. Se o inferno está se levantando. É porque você está indo no caminho certo. Continua com seus olhos no Senhor Jesus. Continua com seus olhos em Deus. Crendo. Crendo acima de tudo. Não questiona. Não questiona ele. Se você tem que questionar. Se você tem que se revoltar. Se revolta contra o diabo. Questiona o diabo. Pisa nele. Mas, contra Deus? Jamais. Jamais. Porque o nosso Deus, até mesmo as dificuldades. Ele, depois que você vence com os olhos nele. Até aquela dificuldade, você usa aquilo de alguma forma. Você vai usar aquilo de alguma forma para vencer ainda mais. Fica aí a dica para todos vocês. Questionar a Deus? Jamais. Se voltar contra ele? Jamais. Ele é o único que pode nos ajudar. Nossos olhos têm que estar voltados para ele sempre. Na confiança de que, aconteça o que acontecer, ele sabe o que é melhor. Ele vai te dar a força. E você vai vencer. Você vai chegar lá. Essa é a fé, gente. Essa é a fé que vai mudar. Não é só a fé de colocar o seu sacrifício no altar. Mas, é a fé para confiar que o seu Deus é com você. Ele é comigo e é com você. Um beijo grande para todos vocês. Amanhã voltamos mais com De Mulher para Mulher. Tchau, tchau. Oi, gente. Aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E, claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau, tchau.